A arremessadora de peso Geisa Canjo esteve em São Roque na manhã desta segunda-feira, dia 13 de agosto. Ela foi recebida pela diretoria da São Luís Home Center, empresa que sempre patrocinou o Geisa em São Roque. Ela atuou pelo Grêmio Leão São Aquense até seguir para São Paulo e depois para Ubelândia. Geisa foi a sétima colocada em sua categoria nos Jogos Olímpicos de Londres. Aqui você observa as imagens feitas pela Aguilaria Lopes, a nossa jornalista Aguilaria Lopes, na São Luís Home Center. Geisa agradece a atenção da São Luís e também pede para que outras empresas sigam o mesmo exemplo e patrocinem atletas.